Eu estou de casa preta, peregris, beata, santidade, exibida, verdade São Maria feiticeira São Maria feiticeira Força mesmo! Canta a comunidade! Fique bem! Fique bem! Arrebenta! Fala mais funha! Fura que bota os mares, cheia dos pesares Fala que leva o prato, prato é louco na alma Vem vida curada, ainda pegada Filha da cena que vem se devada Vem se devada, careia amada Por o que não se procura Na noite escura, agora isso é verdadeiro Força de um povo é pegado Primeiro jogado é pegado Vem se devada, careia amada Pagia da cultural, herança de carta preta Entre esperada santidade, entre o fogo da verdade, sua Maria de Jesus. Anjos de sol vai morar, e a terra queimar, e a lágrima é larva. Deus apresenta o amor, o espio e o flam, onde a presa sobrava. A lacação, a cada verso se levanta, a textura, é cruzição, é emoção. Na porta das águas, a parte do estrelho revelada, foi proibidação. Eu amo o meu pé, eu amo o meu pé, eu amo o meu pé. Ouroá, é cadubeira, cadubeira do mar, possa vincular, vira toro. A lacação, a porta do meu pé, é sua luz, o altar do samba, é o altar de Veracruz. A cadubeira, cadubeira do mar, possa vincular, vira toro. A rosação, a porta do meu pé, é sua luz, o altar do meu pé, é o altar de Veracruz. Ouroá, é cadubeira do mar, possa vincular, vira toro. A lacação, a porta do meu pé, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Ouroá, é sua luz, o altar do meu pé, é sua luz. Amém. Amém.